Olha eu tenho um carrinho, o meu é mais bonito, vou ali jogar um futebol Anda chuta bola lua, que bolinha me churuca, eu adoro um futebol Comprei na venda do Romeu, o meu é maior do que o seu Me dá do seu um pedacinho, eu não te dou, sai da minha frente Vem almoçar, juinim, esse é seu presente, abre o saquinho Obrigado, mãe, é um celular Corre, anda, Enzo, vem almoçar, tem surpresa, presentim pra ti É um iPhone novo, mãe, obrigadinho Já escolhi a casa que eu vou roubar, o dinheiro desta casa todo vou levar Pobre vão ficar, pobre vão ficar Ei, eu posso brincar com você? Não! Mas cadê suas bolas novas? Riquinho Um ladrão entrou em casa e roubou tudo que a gente tinha Roubou minhas quatro bolas, o meu iPhone e todo o dinheiro da gente A minha mãe tá desesperada Tá bom, mas você fica no gol Eba! Errou! 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 Tchau.